Beleza, cambada! Eu resolvi fazer mais um vídeo devido a esse último que eu falei sobre instalação de driver no Linux é difícil, atualização é difícil e eu resolvi debater o que seria necessário para melhor a adoção do Linux no desktop. Bom, eu fiz algumas anotações aqui, talvez eu vou olhar um pouco pra tela pra poder debater, porque é melhor do que eu ficar tentando lembrar de cabeça, né? NUMBER ONE! A primeira coisa que eu notei aqui, por exemplo, seria informações em produtos parece uma coisa muito boba, né? Mas assim, por exemplo, quando a gente vai comprar, sei lá, uma placa de vídeo uma placa de áudio a placa mãe não vem descrito aparece o símbolo lá do Windows e eu acho incrível como virou sinônimo de Windows, quando se fala assim ah, suporte a desktop, sabe? Tem para PC, sabe? Disponível para PC, como se se a palavra PC fosse sinônimo de Windows. Então, eu trouxe até aqui como exemplo um Wi-Fi isso aqui eu consegui na época que eu comprei meu Raspberry Pi que eu sorteei entre vocês se vocês forem reparar, ó tem um símbolo aqui do Windows Windows Vista, inclusive do Mac OS e do Linux entendeu? Eu acho isso aqui interessante o Market Share é muito importante sabe? Que a gente compra muito produto e a gente não vê lá, a gente não sabe não tem certeza se vai funcionar apesar que eu já fiz um vídeo aqui mostrando se essa webcam que eu estou usando funciona dificilmente você compra alguma coisa que você conecta no Linux e não funciona, né? mas por fim das dúvidas, por que não? e fora que ajuda bastante a divulgar aí sim eles saberiam se o número de usuário de Linux o número de usuários de Linux é grande ou não porque eu me lembro que eu vi também uma vez num headset pô, headset já é desaforo, pô headset qualquer sistema operacional vai funcionar mas aí sim eu acho isso importante em placa-mãe placa de vídeo placa de áudio placa USB seja o que for sabe? deveria vir isso descrito lógico que por exemplo no joystick do Xbox não vai aparecer mas funciona isso aí eu lembro da notícia na época acho que em 2012 quando falaram tem suporte entenderam? então assim essa é a primeira coisa que eu acho importante descrição dos produtos que tem suporte a Linux segunda coisa ser fácil não e eu não estou falando somente de next, 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 finish porque não adianta o sistema operacional ser fácil e ser ruim mas também não adianta ser estável isso é difícil dando um exemplo de quando eu criei a consciência de que as coisas tem que ser fácil foi dentro do próprio BTRFS tá galera quando eu vi como é que se instala LVM no BTRFS foi onde eu criei esse tipo de consciência porque isso aqui que vocês estão vendo agora nesse quadro é instalação de LVM em sistemas de arquivos como EXT4 e XFS e isso aqui é instalação de LVM no BTRFS isso a gente pode ver também no Docker que eu fui no fórum da Red Hat no ano passado e eu pude ver isso o professor Jefferson do canal Linux Tapes mostrando que assim como as coisas se reduziram se tornaram mais fáceis de você tanto instalar como gerenciar porque galera quando você tem uma coisa mais fácil de instalar ou administrar ela se torna mais produtiva sabe você produz mais quando se torna mais fácil de você gerenciar as coisas mas na questão de instalação Next 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 Finish galera já tem coisas assim no Linux já há um bom tempo e estão aparecendo mais e melhorando mais as coisas tá bom vai ter vídeo a respeito desse assunto no futuro aqui no canal NUMBER THREE uma outra coisa que eu acho interessante é ele ser estável e rolling release ao mesmo tempo parece estranho né mas dá pra se ter isso e quando eu descobri isso através do Macros do canal Valktroy como ele é um cara que usa muito que ele e Neon e eu acabei me aproximando a gente trocou muita ideia e eu descobri que é o seguinte ele é estável pacotes estáveis e em cima deles são rolling release como assim por exemplo você tem as coisas que o usuário não importa pra ele tá galera tipo kernel file system init system essas coisas que estão por baixo do capô vamos assim dizer que não importa muito pro usuário são as partes internas como disse o próprio Ken Thompson essas coisas tem que ser estáveis já as coisas as partes de cima como navegador office programas pra jogar como Steam essas coisas tem que ser rolling release o usuário vai ter a melhor usabilidade ele vai ter um sistema de operação estável literalmente estável e os programas de cima totalmente na última versão que é o que ele quer sabe eu acho isso muito interessante um exemplo disso acontece muito no Red Hat Enterprise Linux apesar dele ser pago tá galera mas assim você tem lá quando era por exemplo Red Hat Enterprise Linux 6 você tinha o kernel 2.6.32 mais ou menos só que assim tinha coisas de kernels mais novos como o 3.16 sabe então assim isso a gente vê muito no próprio Red Hat Enterprise Linux tá outra coisa interessante suporte isso é muito importante suporte inclusive pela comunidade da seguinte forma não só documentação mas você conseguir contratar suporte isso acontece muito no Ubuntu e é por isso que o Ubuntu é muito adotado dois exemplos que eu vi isso acontecer foi por exemplo tem um inscrito aqui do canal bom ele me autorizou a falar o nome dele que é o Luiz Prado ele é dono de uma empresa lá no Rio Grande do Sul e ele dá suporte a Linux o que acontece galera assim a escolha dele ele optou por Ubuntu exatamente por essa questão de suporte comunidade documentação quando você tem problemas e vai buscar uma solução você encontra encontra muito para o Ubuntu e foi por isso que ele adotou entenderam? essa questão de suporte é muito importante documentação soluções de problema ela é muito importante outra foi do próprio Jonathan que ele trabalhou para uma empresa prestou serviço aí estavam optando entre Linux Linux e Ubuntu o que levou da cartada final para a empresa contratar quer dizer adotar o Ubuntu foi exatamente por descobrir que eles podem contratar um serviço caso eles quiserem contratar é possível? é e foi onde eles optaram por utilizar o Ubuntu isso é muito importante tá galera você ter disponível pessoas para prestar suporte não só gratuito mas também como pago isso é muito importante Número 4 jogos isso não está faltando Linux está cada vez mais crescendo quando eu dei a notícia sobre jogos e sim para Linux já aumentou o número temos em Dio de nós estamos vendo a questão do Spartan adotar Linux o Atari Box adotando Linux então assim Linux está sendo cada vez mais adotado no quesito jogos incluindo Android Número 5 programas comuns bom isso aí já inclui naquela parte que eu falei do K-Linion parte estável programas rolling release ou seja últimas versões isso é muito importante o Linux já não volta os navegadores temos por exemplo Google Chrome Firefox Spotify Netflix Steam essas coisas tudo ah mas o Office da Microsoft não tem e meu provavelmente ela não vai liberar tão cedo apesar que ela liberou para o Chrome OS por que não vir para Linux é mais uma faixa de mercado isso é interessante Número 6 e última coisa que eu notei aqui a fácil adoção mas nessa parte eu estou falando na camada de baixo nas partes internas como eu já havia mencionado a frase do Ken Thompson porque eu notei aqui um exemplo por exemplo do System D eu acho muito interessante o System D nesse aspecto porque assim as empresas de uma época que elas não adotavam Linux ou sentiam dificuldade de adoção no Linux exatamente por questão de init script repara isso aqui é um init script no Linux agora isso aqui é a mesma coisa só que no System D então tá galera é só isso mesmo que por hora eu gostaria de tratar se você tem a opinião de alguma coisa que você acha que seria interessante para a adoção de Linux Linux no desktop deixa nos comentários aí tá bom isso aqui são coisas que eu acho que assim acabam atraindo mais o Linux no desktop apesar de que muito disso aqui já é adotado no Linux maior parte disso aqui isso aqui são coisas que eu citei simplesmente para a galera ter ciência do que tem que ser feito só que ainda quero terminar com mais uma coisa para melhor adotar Linux no desktop desvincula a imagem de GNU no Linux isso está errado galera Linux é Linux GNU é GNU não existe essa coisa de Linux e GNU um completa o outro se Linux passar a adotar outras coisas ele não tem nada que ser chamado de GNU Linux isso é um assunto que ainda vou tratar mostrar o que é necessário para você ter um sistema personal declarado completo que tem gente que acha que o sistema personal completo é um sistema personal que você tem interface gráfica navegador codec não isso aí não é um sistema personal completo no termo técnico da palavra não e eu vou mostrar o que é necessário para você ter um sistema personal declarado completo ou seja um sistema personal funcional para uma máquina funcionar perfeitamente tá bom o que é chamado também de self hosting tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acham necessário para adoção de linux no desktop um abraço e falou e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri